Salve rapaziada, eu sou o Botinha Pec, vem Pec, vem Vem Pec, vem Vem Pec, vamos passear, vamos Deve estar tudo embaçado a câmera Olha o que ele está ali Pec, vem Pec Pec, vem, vem, vem Ele vai lá na câmera e passa Salve rapaziada Eu sou o Botinha, estou começando mais um vídeo Para vocês hoje Falei cara, ontem ficou o dia inteiro Aqui mano, mexendo no carro do China Estragou uma pecinha Ali embaixo, ali na embreagem Cilindro mestre Da embreagem, um encaixinho ali que estragou E acertando O carro para filmar para vocês Estragou, o mecânico está ali já Dormi na casa O Joe hoje, vocês viram Do Pec, mano Não comecei a entrar lá na casa dele Porque não dava Toda vez que eu ligava a câmera A frentinha da câmera saia Ele já pulava Já passava a língua na lente Ó, olha só Ele vê a câmera Vem Pec Ó, ele vê a câmera Olha lá onde que ele já vai Ele já vai passar a língua aí Olha que coisa mais linda Linda demais Olha cara Segura nessa BMW aqui Pode dar ele no corde Pode dar ele no corde Pode dar ele no corde Não é melhor de pra eles Quem andava um pouquinho não Caraca Boa alinhada, hein Da hora, hein Nossa, ficou show de bola Molecado, vou mostrar essa BMW aqui pra vocês Já vou mostrar a frente ali também Sério Você mesmo que fez tudo Lá, com adaptação Ó Você vê esse moleque andando aqui Né Ontem o bicho deu show aqui Vocês teriam Molecado, responde aí nos comentários Vocês teriam coragem De pegar uma BMW dessa Ó, ó Vou mostrar a BMW 325i Vocês teriam coragem De pegar uma BMW dessa Zera Arrancar o motor E o câmbio E colocar um motorzão Um motorzão Desse aqui, ó Turbo E jogar pro drift Mano Você é corajoso, cara Obrigado, mano A BMW nova Zera Arrancou o motor Jogou outro motor N54, Boquinha O N54 É, da 335 Desenvolvimos o coletor Tudo pra ela Ó, desenvolveu tudo Intercolada Intercolada Ó, que linda, mano Intercolha aqui embaixo Você é presidente da RS, mano O RS que mandou pra vocês Mano, RS Mais uma vez Fortalecendo A molecada Que faz drift Você que tem carro Que quer mexer no seu carro Mano Dá uma olhada No primeiro link Da descrição Aqui Olha as peças E os valores Que eles tem lá, mano Fulltech Ele é campeão de venda Fulltech Então, mano Vai lá Confere Que é o, mano Melhor site Pra você comprar peça Turbina Mano Gosto Que você precisar Eles tem lá Demorou? RS Performance Mano, a RS também Mandou várias coisas pra mim Que essa semana Se Deus quiser Chega Já vou montar a minha Top Meu sonho é vir com ela aqui Cara Sério mesmo Speedway Music Park Ó, molecada Hoje é domingo Tá tendo um encontro de Jetta Olha lá, ó Só tem Jetta ali, hein Acho que eu vi um RS3 Também Um ou dois Um RS3 Essa é difícil de ver, hein, cara É, tem Passat E o Mini Cooper Também eu vi É Olha lá, ó Ó, o que leva a benga Fica mais brabo Olha lá pra você ver Não é assim que funciona No racha Olha lá, ó Bovário Será que seu pai Deixa eu andar Naquela moto lá? Ah, não sei não Ele tem muito ciúmes dela, né? Muito Vamos lá ver ela lá Molecado, é o seguinte Vagadois Do Joe Não sei se vocês lembram Lá no Salão Duas Rodas Ano passado A gente levou ela lá E essa moto ficou Uns dois meses na GESCAP Desenvolvendo o escape Ficou um mês em Londrina Na oficina do Paulinho Superbike Fazendo remap Ô, Joe Essa moto É linda, Joe Ó, Joe Meu sonho é dar uma volta Na moto dessa, Joe Será, Joe? Será, Joe? Seguinte Vou deixar o canal Da Valentina aqui Né, na Valentina A Valentina recentemente Abriu um canal Vou deixar no primeiro link Que ele faz barulho lá, mano Pede pro Joe Deixar o andar na H2 Né, Joe? Se tiver muitos comentários Você deixa aí Muitos inscritos Quantos comentários vai possível? Mil? Mil é pouco, Joe? Mil é muito, né, Joe? É muito Não, não Pera aí, pera aí Uns 500 comentários É Tá, 500 comentários 500 comentários lá Eu vou dar um rolê Nessa H2 Ô, Joe É muito forte, Joe Ah, Joe Vou ter pra ter, cara Acho que não vou deixar, não Não vai deixar, não, Joe? Ô, louco, Joe Olha o estrago Ó, ó Vou explicar o estrago Vou explicar o estrago Que fez aqui, ó Ele deu Uma cantada de pneu Lá naquela reta lá No meio do caminho Acabou o pneu O arame Voou aqui, ó Tá vendo? Pegou aqui em cima tudo Pegou aqui em cima tudo Aqui, ó Olha a força Que tem essa moto Joe, assim, ó Vamos fazer o seguinte Eu sei que não vai ter 500 comentários Eu vou deixar Se tiver 500 comentários Fica de olho, hein? Se tiver 500 comentários Eu deixo Então tá bom Mais uma voltinha Devagarzinho, Joe Devagarzinho Isso aqui é forte 322 cavalos 322 cavalos? E a velocidade final dela, Joe? Você sabe? Tá 400 por hora 490 390 e pouco Com essa relação Com essa relação Com essa relação Ela vai uns 400 Caralho, mano 400 por hora Nessa máquina aqui, ó É isso aí, molecado Hoje, o seguinte A missão é o quê? O andar de kart, né? Isso aqui é pra outro dia, né, Vale? É Mas tomara que tenha Os 15 comentários É, vai ter sim Molecado, ajuda eu aí, ó Deixa bastante comentário lá Hoje eu vou ficar o dia inteiro Aqui no Speed Não sei o que eu vou fazer Não é PEC Não é PEC Olha o PEC ali, ó O PEC tá tudo embolado, hein, PEC? Ê, PEC O que que você aprontou aí? Já tirou a blusa Tirou a blusa Seguinte, hoje eu vim aqui Mais tarde tá vindo o Bruno Barr Tá vindo a Evelyn A gente vai andar de kart Hoje, mano, hoje é um dia livre Pra fazer tudo que tem vontade aqui O que que aparecer pra gente fazer Que hoje a gente vai fazer Hoje eu vou andar de kart Vou filmar tudo pra vocês Provavelmente a H2 fica pra um outro vídeo, né? Se Deus quiser, né, Joe? Mano, a H2 ali Vou conseguir, vou conseguir 500 comentários, molecada Não esquece Vai embaixo aí Eu vou deixar aí o link do canal da Valentina Se inscreve lá que ela vai começar Olha o carro dela Olha o carro dela Pensa numa 130 Seis caneco manual Carro raríssimo É difícil de achar esse carro, né, Joe? É difícil, é difícil Ele seis caneco manual? É difícil Esse carro é bem difícil Olha que lindo, mano Esse carro ficou show de bola E o pack aqui, ó Vou falar o desenho do pack Que top que ficou Ficou lindo, ó Então, mano Vamos esperar o China chegar aqui com a chave Pra gente abrir aqui Pegar uma pecinha que tá estragada ali embaixo Arrumar, mano Hoje é vlogzão Segura aí Não sei o que vai acontecer nesse vídeo Então, mano Assiste até o final Vai ser top Amanhã eu já tô voltando pra minha cidade Amanhã ou depois Não sabemos ainda E é isso aí, molecada Acompanha aí que já vai ser top hoje, hein Molecado, é o seguinte, mano No meio do vlog Eu queria apresentar pra vocês Essa figura incrível aqui Diego Mafra Inclusive Meu xará Ninguém sabe meu nome, mano Caralho Ninguém sabe meu nome Meu nome é Diego É verdade Tô mentindo não Falando certo Meu xará Meu brother Piloto do Beto Carreiro Mano O cara é zica Morou na China Vários anos Morou na Itália O cara saiu do Brasil Pra levar o Willing Levar o Willing do Brasil Pra China Pra Itália Estados Unidos O cara Mano O cara é pica Não é não Mano Hoje piloto do Beto Carreiro O cara tem moral, mano E o seguinte Ele quer Ele quer que eu suba em cima dela E ele quer dar um grau Quero te testar aqui, mano Mano Vambora Mano, eu queria aprender Que eu queria aprender, mano Juro pra você Vai sentir hoje o grau mesmo, então Hoje eu vou aprender Aprender não Hoje eu vou Só vou participar Mas, molecada Segura o vlogzão Vou dar um grau Eu não, né Ele que vai empinar Eu só vou de acompanhante Mas, molecada É uma Kawasaki ZX6 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 É a 636 É a 636, né É a 636, mano É a moto importada Top Mas, mano Sem enrolação Vamos dar um grau Bom Como é que vai aqui? Ó Tu senta nela Como se tu fosse levar ela, beleza? Agora é o seguinte Tu vai pegar aí, velho Principal coisa, mano Que já é piloto de moto Ele já sabe dar grau também Mano Não aperta no freio do pé Não, eu vou apertar não Tá bom? Tá bom Fechou, então Só se eu tiver com muito medo Eu ligue ela aqui pra nós Não, eu vou apertar não Já que ela deu uma escorregada ali Tá bom Parabéns, mas... Parabéns, excepção Parabéns 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 Saíra Parabéns 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 Agora eu estou tremendo mesmo, hein? Quase, que coisa que eu vou fazer Mas não estava correndo muito, né? As vezes vocês estão tão vindo Esse trollagem está fazendo com o cara, mano Está deixando o cara cagado aí, velho Que legal, mano Aí, Boto, deu certo hoje, hein? Imagina esse bairro com o Boto Não, não, mas não aguento segurar, não Não aguento Olha, ela pendeu, mano Está bem na areia ali A areia, né? Agora, que sensação, sei lá, parece Tipo assim, eu estou acostumado com ela nessa altura Aí, mas vem aqui, ela fica assim, ó É grau, é grau É grau mesmo, mano Que legal É louco, hein? Eu desafio você que nunca empinou Vim aqui, ó Você vai cagar nas calças Diegão, mano Obrigado Foi top Nossa, viu que da hora? Molecada Está começando agora também Fala o nome do seu canal Que eu vou deixar aqui embaixo também Em algum link da descrição Porque, mano, esse vlogzão Já coloquei aí E o da Valentina Vou colocar o seu Tem uma participação aqui, ó Ó, ó, ó E o Jorjão É, ó, molecada Tá vendo esse boné bonitão aqui, ó É, ontem ele me deu um É, então Ganhou Ganhou, ganhou Tá com ciúme, cara? É? Ganhou um É, eu ganhei, ganhei Tanto aguardado Ô, Jorge Explica pra galera aí Por que que a gente não vai andar Com o seu Z hoje Porque a gente vai andar lá em Londrina Lá em Londrina, né? Lá em Londrina, né? Vou levar lá Porque eu tô andando junto com vocês lá Os moleque estão marcando uma viagem Pra Londrina Vai o Boto Vai o Jorge Vai o Lomba A caminhoneta vai Sentada no chão, hein? Vai a do Bruno Mercado Vai todo mundo pra Londrina A gente vai fazer vários vídeos lá Diz o Jorge Que vai levar o Zeto dele Quando eu tava no caminho Ele já me ligou Duvido que você consegue andar No meu Zeto Você lembra? Eu falei eu duvido Porque meu banco é fixo E eu sou um pouco mais alto Acho que Não, pelo tamanho dá Pelo tamanho dá Já não vou ficar solto Aí, molecada, mano Aqui eu tô em casa Espero, se Deus quiser Um dia eu poder morar Nessa cidade maravilhosa aqui Mano, aqui eu tô em casa Eu, Renato, Léo Todo mundo brinca, tá ligado? Fala que aqui é a nossa segunda cidade E é mesmo, mano Tenho muitos amigos aqui Graças a Deus Me dou muito bem Com todos eles Sou bem recebido Toda vez que eu venho Agora imagina ter isso aqui Como quintal de casa, mano É um sonho, né? Mas não dá nada não, mano Vai ser top, top, top Segura o vlogzão Vamos ver se o Japa Arrumou já O carro dele Vamos ver se ele vai andar Espero que ele tenha ficado top Também tô louco pra dar um rolê Na BM do Japa Começo da viagem Vocês viram Foi, mano Foi sofrido Com 11 horas de viagem Mas é isso aí, mano Vamos ver o que nos aguarda Ainda hoje Tem muita coisa pra acontecer Segura o vlogzão aí Molecada, é o seguinte, mano Pra encerrar a noite Eu acho, né? Que ainda é cedo Acabou de escurecer Vou dar um rolê com aquela BM Lá do comecinho do vídeo lá E aí, Vitão? Você vai devagar comigo Ou você vai correr? Vamos rápido, né? Vamos rápido? Eu só quero saber A sua idade 14 anos 14 anos? Aham Isso mesmo Aquele pai ali é louco Deu um carro turbo pro menino É o segundo, já É o segundo, instalou o freio de mãozão E falou Vai, filho Chega na curva e acelera Né, Zé? Isso aí, Boquinha Vambora? Bora, vai lá Vai devagar, hein? Equipamento de segurança Em primeiro lugar Seguinte, mano 14 anos fazendo drift O bagulho louco ou não? Não quero filmar, filho Tá filmando? Pode ir, mano Vai, Dudu Com a emoção Mete marcha 14 anos, mano Você acredita? Transição ainda não consigo Não? Não vai dar nada não Você vai ficar bom O bagulho louco, hein? Ó, molecada Agora eu vou jogar a câmera Do lado de fora, hein? O bagulho louco Moleque é bom, hein? Tirar o chaféu, mano? Tirar o chaféu pra ele Caraca, tá andando bem, mano Parabéns Obrigado É bom Até aqui pra frente, mano Agora é só evolução Parabéns Parabéns Esse rolê foi top Mano 14 anos Bagulho louco, hein? Molecada É o seguinte Agora eu fui convidado Pra dar um rolê No toque Só que eu não vou Não vou bagunçar, não Vou devagarzinho Só pra dar um Se eu fizer uma curvinha Tá bom É o seguinte, molecada Agora eu no toque Vou devagarzinho Só vou sentir o carro Não vou bagunçar, não Vou puxar um pouquinho pra frente É, lá, ó É elétrico um pouquinho É elétrico É elétrico, isso Além de tudo É enjoado ainda Enjoado, hein? É elétrico Tu pode fazer de segunda, tá? É? Uhum Devagarzinho Só vou sentir o... Forte, né? Forte demais, cara Cara, que delícia, hein? Que louco O carro é forte, hein? Top, mano Tá pegando o jeito Carre top, corre Seu filho tá dominando Já, hein, mano? Vai de primeira Pode ir de primeira Vamos deixar um pouquinho De pneu pra Bruninha? Vamos, vamos Agora Deixar um pouquinho de pneu Pra ela Ela vai ficar brava Estica de segundinha Pra tu sentir o carro Oi? Só estica de segunda Pra tu sentir o carro Estica Caraca Ficou forte, hein? Da hora, mano Mano Parabéns Ó, molecada Seguinte Quem acertou esse carro aqui Foi ele Ele adaptou tudo Mano, o carro ficou alinhado, tio Sensível Você rela assim Ele já A resposta rápida Ó, vou falar uma coisa pra tu Se eu morasse em Londrina Se eu morasse em Londrina Eu sei que teria feito A mecânica do meu carro Ô, louco, mano Obrigado Parabéns O top Mano, escuta o barulho desse carro Mano, alinhadinho Afinadinho Afinadinho Parabéns, cara Top Agora o C Está de parabéns Obrigado Mano Vai dar trabalho pra molecada, hein? Olha o Japa Olha o Japa Olha lá Máscara de quê? Máscara Não, peraí, peraí Calma, calma Fogado, né? Eu ia jogar, mas ela ferna Não tinha com medo de acertar Jogar uma bomba em dentro Jogar uma bomba Ele só vai ver, né, Japa? Uma bomba vai explodir a lata Molecada, é o seguinte Ó Autorizou Eu dou um rolê no carro dele hoje, hein? Ai, ai, ai Me dá bem que não tem guia, Japa Aqui está de boa O que você acha, meu? Eu acho que é uma furada Tu estava com os olhos fechados Não está conseguindo ver muita coisa Mas é É, é bandidinho, Japa É, é bandidinho O Japa é bandidinho Vocês vão dormir hoje aqui Comprar o repelente Não precisa? Não, não precisa o Juninho Só o Juninho arrancar o tênis Não fica um mosquito voando Vocês vão Não quero se morrer amigo de vocês Ô, seguinte Ô, lomba Arruma um acendedor de narguilhinha Ô, ó Eu não fumei um narguilhinha Você acredita? Vai acabar com o gás Ó, seguinte Vou dar uma bota no carro do Japa Né? É assim que vocês falam aqui, né? Sim Vou dar uma banda Vou dar uma bota Vou dar um rolê É, lá em Londrina Vou dar um rolê Olha só a cola pra eles Que a velocidade máxima da pista Quanto que é? 40 por hora? Não, não, agora tá liberado Só naquele canto que não Naquele canto por causa dos caras Que nasce graças Tá, 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 beleza Bota um palito aqui Assim, ó Não, não Segura a câmera que eu vou lá Você ajuda eu filmar lá Canal Boto BC E aí, galera E aí, galera Tá, tá, beleza Tá, vai se errar Mas, cara, vai Tá, vai Tá, doido lá Tá, o batiçante É, foda Música Música Você está indo bem no grave, mano Música Alinhou, um pouquinho alinhou Puxou o freguemão Música Para de puxar saco, foi feio Eu também achei que ele foi bem pra caramba Ele foi bem sim, está com um Claro que é, claro que é E essa daí, pegou essa? Essa aí entrou errado lá, alinhou Música 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 Mas tu também, tu tem que parar o cara e dar umas dicas Tu fica aí, tá ruim, tá ruim Mas não fala nada né, Juninho O grau ali, o Juninho te ensinou Eu não aprendi também Música 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 Foi legal, lançou com mais velocidade. Olha lá, agora. Agora vai vir com o pelo. Tinha que dar um pouquinho mais no acelerador ali. Segundo o carro aí a relação... E o pneu já foi misturado. Ainda bem que nós temos um monte, né? É muito longa a marcha, então ele tem que vir já com o motor cheio, mano. Top, hein? Tá mandando bem, hein, Boquinha? É mesmo? Não, não tá ruim. Tenta vir embaladão aqui, mano. Sem quebrar no meio. É, sem quebrar no meio. Vem e lança. Por fora ele tá vindo filé, né? Ei, não deixa o carro morrer o motor, mano. Já vem e já é cheio, tá ligado? Dei dica pra ele, viu? Não tô só falando. Por que eu falei isso? Senão ele já falava que era esquinho. Você me ensina, ele ensina. Ele ensina. Dois anos que eu tô gravando, mas nunca peguei o carro dele de drift. Sério? Também ele entra. Não entra. Olha esse, tá vendo? E é boa culpa ainda. Ô, Bruno, fala aí. Hoje você deixou ele andar, né? Falei pro Migueiro, mano. Hoje você deixou ele andar. Viu uma boquinha, mano. Viu uma boquinha, mano. Lavei uma boquinha. Tô chamando pra ele morrer. Chupa, Bruno, chupa aí. Não foi boa, não foi boa. Por quê? Porque ele deixou o carro ficar chocho. Mas nada pra ele é bom. Agora bota o cabeça aí, daí ele vai... Deu uma explosão ali, gente. Ó, Bruno, foi... Vou achar o pirotécnico ainda, viu? Foi bem bacana, mano. Sim, mas tu viu que show pirotécnico da hora? Hein, Bruno, fala pra ele que ele pode pegar seu carro ali pra andar. Fala pra ele, pode? Pode ali pegar, pode ali pegar. Não tem espaço? É, esqueci, tá isolado. Vale aí! Vale, meu filho! Vale aí! É, agora tem que fazer pro outro lado, né, mano? Senão vai estourar o pneu do lado direito e esquerdo não vai dar nada. O problema é que eles que não conseguem virar. Tem braço de jacaré contínuo. Sério? Só pro outro lado, mano. Ei! Ei! Faz pro outro lado, o pneu da direita já tá no arame. Faz ao contrário. Tá tão gordo que não consegue nem sair do cara Tu viu? É, Leandro engordeu muito É, pra você entrar aqui, eu quero ver se você vai sair Por que que você tá suado? O ar não tava ligado O ar não tava ligado E aí, Bruno Barros? Sua experiência como piloto Me fala a tua experiência Não, a sua experiência vai me dizer o que Cara, eu nunca vi, tipo, alguém começar tão cedo e já mandar tão bem, mano Olha só, cara Não, mano Ele falou bem assim, ó Para, ele não acredita nele Ele falou, ó, o Boquinha só não tava sendo melhor porque ele não tá alcançando, não tem pescoço Daí não dá pra ver direito Não, mandou bem, mandou bem, pô Eu falei que ele mandou bem Eu não sei onde que eu escuto É verdade, vai confiar em mim que sou legal Faz assim, ó Ele falou, não falou O Boquinha tá ruim Tira o carro dele, pelo amor de Deus Não, ele começou a berrar, ferveu, ferveu, ferveu Eu tava ajudando Eu vou botar a mão ali, água, água Daí quando o Jorge veio pra dar umas dicas, né Porque o Jorge também manja Ele fez assim, não, parou Daí na hora que tu parou Pô, mas tava vazando água lá Vou achar que ferveu Ó, essa água aqui, ó Cadê? Ali Não sei se não foi o Boto que mijou Ele mijou O Jorge foi lá, passou a mão, hein Cheirou Tá legal o show pirotécnico ali É É, de propósito, aquelas faísca? As faísca? Não sei, não vi Não viu? Não vi Peneuzinho careca, né Peneuzinho careca, tava saindo faísca Minha experiência com carro, com carro turbo É, bagulho, é difícil, mano Quando é carro turbo É, mas é difícil Bruno, tá louco pra dar a volta aqui com vocês Qual a tua vez, Bruno? Com esse carro? É? Não Tá desfazendo o carro dos caras? Viu como é que tu é? Olha, viu? Vocês viram? Cheguei, eu falo o bagulho de ser de verdade Ele queria andar no carro do Japa? Ele disse se fosse um 350 Você tá de parabéns, mano Ideia? De verdade mesmo O que eu falei pra você do carro? Fala aí Desse carro Ah, é, agora só vocês vão sair de bozinho Eu? Vamos deixar ele andar com o carro É, anda pra você ver Aí ele vai falar Como é que você andou Porque você tá aqui Vai, vai, vai Anda com o carro Vamos ver Pode? É, mas você vai ter que lá trocar o pneu Não preciso Preciso Tá feio, feio, feio? Não, dá pra dar Eu vou pelo outro lado Vai! Tá bom então Vai os seus puxa-saco do bar Mas não, anda pra andar com o japonês do lado Que vai ficar bom Rapaz, ele tá ficando bom, véi É A relação dos carros é muito longa Oi? Tu vem junto, né? Pode ser Vai lá, Japa Vai lá Vamos ver se o Bruno É tudo isso mesmo O Jaspion ali ele leva Agora eu, ele não levou Ah, se ele levar você Mais um carro estragado Vai quebrar mais um Meu Deus, que é mais um Um a boca Você não vai Porque você não entra naquele banco ali Não entra? Né, Barco? Ei, vou dar uma volta só, tá? Só uma volta? Só uma volta Porque ele já acabou com os pneus, né? Ô, Japa Não, não acabei não Só deixa eu te falar um negócio Ele andou com o carro da Valentina Quebrou Ele andou com o meu kart Quebrou Ele andou com o kart dele Quebrou Pode mandar pro carro? É tudo hoje Meu Deus, é um cupim de ferro, cara Meu cupim de ferro, pai Ô, vou mudar o título do Renato Eu não, culpa não foi minha Eu não, culpa não foi minha Eu dei uma volta em cada carro Quebrou sozinho Você tá com sorte hoje, então Ei, e outra coisa Se quebrar agora Quem tava andando antes de mim? Não Se estragar com você É você que quebrou Não, a lei é clara Gostei do capacete aberto, tá? Parece o frango da sadia Não, o nariz dele não fica pra fora Porque daí é tudo aberto Agora o outro O frango da sadia fica Molecada Errou perto desses caras Que você tava perdido, mano A mula é eterna Aí, mano Carro turbo É totalmente diferente Né, Jorge? Agora falando sério Quando o carro é turbo Não é mais difícil Ah, é Porque você tem que saber Hora de encher e tal Exatamente Tem que estar sempre cheio, né? Sempre cheio, né? Ô, pô, eu vou explicar pra você A situação desse carro aqui A relação acho que tá curta, né? Longa Desculpa, longa Foi colocado um motor SR Naquele carro ali Corre, negada, corre Corre, corre Ele é muito longo É isso Isso aí eu fiz, né? Não, outro lado Tiro Tiro Que tiro foi esse? Forrada e bomba É o que nós estamos por aqui Olha o meu filho Já vai preparando Caralho que dá, ó Vai fazer assim, né? Vai fazer assim? Já prepara Lá se vocês errar Lá se vocês errar Vocês sabem o que vai acontecer, né? A equipe 56 vai ganhar dos Hunter Não, não, escuta, escuta Se vocês errar lá Lá se sabe o que vai acontecer, né? Aí, aí, aí Aí Pega 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 E isso com o carro O carro nem é nosso Lá se errar Não é guia baixinha assim, não Não é? Lá é um palmo de meio fio Meu Deus Jesus Ó Caralho 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 Cê viu o cara lá O cara lá do outro lado Lá, saca a chão Cara, mas é legal O carro tem potencial Eu acho que o que mais se sentiu Ele foi o potencial É ó Lá, meu Traz Precisa ruim ou não deixa? Precisa ruim ou não deixa? Precisa ruim ou não deixa? Pode deixar? Vamos ver E aí, Boquinha? Cê tá de parabéns Andou bem Aqui tá meio falso, hein, Boquinha Falou agora ali assim Ei, o Bruno Tava reclamando Fez igual eu Não, não Ei, cê andou bem Cê andou bem Se você fosse piloto Cê Piloto mesmo, sabe? Piloto de participar de campeonato Andei com o carro sem pneu Que dei duas voltas Acabou o pneu Explodiu o pneu É E tu tinha judiado Ele falou pra mim ali Ele falou? Velho Vai devagar Porque o Boquinha Destruiu a embreagem Que tinha quebrado a embreagem, né? Falou que o Boquinha Quebrou a embreagem O louco já Os caras Os caras que é um jogando A curva no outro, né? Um queimando o outro A hora que tá ali no montinho É Queimando o Dixar Sabe quem que é a culpa Realmente É É daquele gordinho Ele é o Boto Ele é o chefe da mafia, mano Ele que é o Ele que faz as tritas Ele que faz Ele não vai nem conseguir Entrar Ele não vai nem entrar Aí dentro Ah, Boa Se você entrar aí Pra você sair Vai dar um infarte No você Vai, agora entalou 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 Olha lá, mano Entalou Entalou, entalou 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 Entalou, entalou Ele tá de ponta Tem que pular de ponta Tem que abrir o teto E você põe a cabeça pra fora Olha lá Meu Deus do céu Aí, ó Foi, foi, foi Quebrou o banco Vai quebrar o carro, mano Melhor ele Credo, mano Credo Credo Até a lupa Queimou aqui Você não cagou Você não cagou Se não cagou Chegou na porta Viu o barulho que a porta fez A porta Credo, mano Credo, velho Rasgou Rasgou a cueca Vem cá, vem cá O pessoal de Londrina Tem que saber Como é que é Olha só Vem cá, vem Mostra aí a cuequinha Olha lá Ah, mentira Olha lá Começou Começou Distanciamento social forçado Não, não é edição não Tem edição não Ó, essa parte Que ele peidou É sem corte, viu Molecada Foi da hora Mano Nunca tinha andado Tá ligado Com carro turbo Mano, é difícil, cara Não é fácil Mas foi da hora, mano Molecada O vlogzão de hoje, mano Fica por aí Fiz muita coisa Não filmei tudo pra vocês Porque eu fiz dois vídeos Específicos Andando com a Com a Porsche 911 carreira Fiz um vídeo exclusivo Com o H2 do Joe Então, mano Vai sair tudo essa semana Top Fiz vários vídeos E é isso aí, molecado Vou embora pra casa agora O vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele joinha Pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui Tchau